Fomos avisar informalmente e tomamos providência rapidamente para colaborar com o estado do Amazonas. Até porque lá foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. A curva de infectados subiu assustadoramente. Ninguém podia esperar aquilo. Um estudo publicado pela revista Nature Medicine mostra que Manaus, no Amazonas, pode sofrer uma segunda onda do coronavírus. O estudo prevê que a reabertura das escolas e a falta de hábito do uso de máscaras pode acelerar o novo pico da doença. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, que uma possível segunda onda da pandemia de coronavírus no país seria apenas uma conversinha. Ninguém podia esperar aquilo. O governo do Amazonas anunciou um novo decreto para diminuir a contaminação pelo coronavírus no estado. Uma multidão protestou em Manaus contra o decreto estadual que proíbe a abertura do comércio por 15 dias. Comerciantes se reuniram no centro da cidade pedindo a reabertura das lojas. A polícia militar acompanhou a manifestação, que foi pacífica. A proibição de funcionamento dos serviços considerados não essenciais vai até o dia 10 de janeiro. O governo do estado alega que a medida é necessária para conter a alta de casos da covid. Ninguém podia esperar aquilo. Dezembro foi o terceiro mês com o maior número de sepultamentos do ano passado em Manaus. E esse aumento foi provocado pelo avanço de contaminações e internações por causa da covid-19. Ninguém podia esperar aquilo. Em setembro foi quando o governo do estado do Amazonas definiu um plano de contingência para o enfrentamento à covid, porque o número de casos já era muito grande. Está aumentando. Isso foi a época comunicado ao Ministério da Saúde. Sim. Sim. Ninguém podia esperar aquilo. Ninguém podia esperar aquilo. Só que o número de casos já era muito mais importante.